De uniforme ainda, acabei de chegar da escola, mal parei, mal lanchei, nem comi Nem lanchou, gente, a Duda acabou, a Duda sai 5h45, são 6h20 Subimos, eu tô botando a minha bolsa na mesa, a Duda já foi tirando as tarefas Por quê? Pra poder fazer Não, tem duas páginas do livro de gramática e ainda duas páginas de matemática Nossa, essa menina tá ficando muito estudiosa, olha que lindo, tudo em cima da mesa Joguei tudo aqui mesmo E ela já fazendo a tarefa, nem lanchar, ela lanchou Mas tô com fome Tá com fome? Então vou lá fazer um lanche pra você enquanto você vai fazendo a sua tarefa, tá bom? Então, galerinha, esse começa mais um Big Brother, né, Duda? Sim Hoje é segunda-feira à noite, hoje foi o retorno da Duda na aula Como é que foi o seu dia de aula hoje, Duda? Como é que foi o seu retorno? Foi muito legal, eu fiquei muito orgulhosa de mim mesma Por que que você ficou orgulhosa de você? Eu fiquei muito orgulhosa de mim, por que, gente, eu tinha ficado com vergonha de falar pra professora o inglês e tchau o inglês Aí hoje eu falei, hi, teacher, e quando ela foi embora, eu, good bye, teacher Ah, porque nessa escola nova a Duda tem inglês todos os dias E a tia, ela não fala em português com a gente, só algumas coisas importantes que a gente também não vai entender inglês Aí ela fala em português Mas o restante da aula é todo inglês E a Duda ficava com vergonha de falar algumas coisas em inglês com a professora e fala errado E hoje ela perdeu a vergonha e conseguiu falar Galerinha, minha mãe, a minha mãe, ela falou comigo Nossa, que bom que você tá saindo feliz assim da escola Porque ela pensa que eu não ia gostar, gente No primeiro dia de aula, minha mãe ficou até o tempo do recreio me esperando Saber se eu ia ficar tudo bem E fiquei Ai, que bom que você tá gostando Tô muito feliz de estar gostando da sua nova escola Então deixa eu fazer seu lanche Hoje eu estou aqui, porque eu vou fazer a minha primeira aula de balé Aqui no condomínio, porque aqui tem academia Tem tanta aula de natação como aula de balé Se eu não me engano, também tem judô E agora eu vou ir pra minha primeira aula de balé Tô indo com uma roupa normal Porque eu não tenho roupa de balé Eu não tenho legging Eu tinha uma roupa de balé, mas Eu fazia na minha escola antiga Eu era bem pequenininha, então Não cabe mais em mim E a gente rodou três algumas roupas de balé Mas não achamos, né? Rodamos, mas não achamos, infelizmente Mas, vem mãe Mas vamos lá Eu tô Gente, eu tô com uma chiclete Eu tô Eu vou usar essa meinha E Xuxinha Pra prender o cabelo Eu não vou estar aqui Oi, galerinha Eu tô de roupa normal Já como eu falei Então eu tenho roupa de balé E se vocês querem ver a minha primeira Minha segunda aula de natação Porque eu fui uma vez Nunca mais fui Então se vocês querem ver a minha segunda aula de natação Que vai parecer ser a primeira Quando eu tô aqui Se vocês querem ver Aí eu vou ver Se eu vou poder gravar um pouquinho pra vocês Então Beijo Se eu não poder Eu vou falar Pra vocês tudinho E um beijo Galerinha A gente acabou de chegar na aula de balé E eu peguei um colchonete Pra Começar É E agora a gente vai Como vocês podem ver Eu tô com uma roupa normal E todo mundo tô com a roupa de balé Mas tudo bem Sem problemas É a primeira aula sua, né? Sim Então Então bora pra aula, Duda Para de falar Vamos Pode gravar A obra vai lá Do lado direito Ó O bumbum não pode sair do chão Pra ver isso aqui não, né? Vamos pegar a roupa aqui Pode O bumbum tem que ficar colado no chão Assim? Assim Voltou Lado esquerdo É Pra mim se tem que fazer A gente passa 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 Galerinha Eu já cheguei do balé Bom Eu já cheguei Um tempinho atrás Só que eu Tô gravando pra vocês Agora, né? Bom Eu já fiz O meu dever de casa Porque eu cheguei E tive que fazer O dever de casa Comi Uma coisinha E agora Eu vou mostrar pra vocês As minhas capinhas De celular O celular do meu pai Não chegou Mas ele fez uma surpresa Que ele tava em casa, né? Quando eu voltei do balé E as capinhas Tavam em cima Em cima da mesa Bom Pra de início Foram três capinhas Foram três capinhas Mais três capinhas Lindas Lindas e maravilhosas E Três capinhas Lindas e maravilhosas Que não podia Faltar De não ser De unicórnio, né? Porque eu já tava falando Com o meu pai Que queria uma capinha De unicórnio Porque, ó O telefone É um iPhone 6 E ele é dourado, gente Ele é lindo Esse telefone Claro que já tá com película Porque Desastrada aqui, né? Bom Primeiro tem essa Super, hyper, mega colorida Olha ela que linda E ela é de silicone Capinha que todo mundo ama, né? De silicone E dentro Ela também é assim Eu pensei que dentro Ia ser branco Mas ela é Super linda Decorada E ela é um estilo Meio arredondado Aqui dentro É o estilo dela, gente Não é Que ela é Um número errado É o estilo da capinha Olha aqui Eita Olha como fica lindo Tanto atrás, assim Quanto na frente Que ainda fica coloridinho E fica maravilhoso Tem essa Maravilhosa Que ela é Que ela é toda assim Olha aqui atrás É glitter Né? Bom Ela é toda De vários Unicornizinhos Balões Estrelas Arco-íris Olha São arco-íris? Não sei Acho que é E olha Aqui do lado Ela é decorada Com strass E tem alguns detalhezinhos Olha Não sei se tá dando pra ver Mas fica linda Mas fica linda E eu tô usando ela Gente, ela fica linda e maravilhosa no telefone E tem essa Super linda Que ela é transparente E olha isso Ó, vou mostrar pra vocês assim Um pé E ó É muito linda Essas Três capinhas Eu não tenho favorita Mas, gente Não são só essas três capinhas Eu vou ter Claro Muitas capinhas Porque eu amo ter capinha E Comenta aqui se você tem coleção de capinhas e tal Essas são as minhas três unicórnio Eu ainda vou ter mais algumas capinhas Né Eu também não vou ter várias Porque eu também não vou ficar trocando de capinha Acho que mais Uma ou duas assim Tá bom Porque Gente Essa é de unicórnio é mara Essa é de unicórnio é mara E essa é de unicórnio é mara Bom Eu tô usando essa primeiro Porque eu achei lindo A decoração de strass E ela é super linda, gente Mas Essas duas aqui, ó Também são Super bonitas E eu amei elas Então É isso que eu queria mostrar Muito pra vocês Os meus capinhas Eu vim entregar pra minha mãe Tô no fundo Tá acabando a bateria Um beijo Galerinha São Nove e cinco da manhã E eu vim acordar a Duda Que hoje ela vai começar A aula de natação E é dez horas da manhã A aula de natação dela Dudinha Bom dia Meu amor Bom dia Começa com alegria Bom dia Começa com amor Bom dia Minha bebê Bom dia Minha bebê Bom dia Bom dia Bom dia Sou eu e a galerinha Aqui pra te acordar Bom dia Bom dia Bom dia Duda Duda Bom dia Bom dia Filha Hoje tem aula de natação Vamos Dudinha 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 Dá bom dia Pra galerinha Fala oi galerinha Não Com a boca Não é com a mão Não É com a boca Não é bico Não É bom dia Fala bom dia Fala Bom dia A paçoca Já deu bonzinho Galerinha Eu vou tentar acordar Duda Porque eu já estou Atrasada Senão ela não vai Falar de natação Dela hoje Daqui a pouquinho Eu volto Escovei meu dente E agora Eu vou Já escovei meu dente Já coloquei A roupinha Né gente Porque eu gosto Sempre de usar Biquínias Como blusinha E O meu óculos Que ele é um óculos azul Lá no meu óculos Também tinha um rosa Mas era de modelo Diferente Aí eu preferi Esse azul E é isso Agora a gente vai descer Pra natação Vamos Tem uma Tem uma ponta De lápis Grudada em mim Então tá louco E agora a gente está indo Pra aula de natação E Bom Comenta aqui Se você faz natação Se você gosta de natação Essa é minha segunda aula Eu só fui uma vez Porque eu fiquei doente Né E aí eu não fui mais E agora minha segunda aula E amanhã Eu decoração de novo Pior que as oito horas Amanhã Só não tô conseguindo acordar As nove Imagina as oito Tá bom Ok Muito obrigada Tá adindo Cadê que eu falo Você já sei qual o problema Não Foi o primeiro Ai Que Acontece Acontece Para amanhã Às oito horas No balé E hoje a natação Agora tá senti quanto tempo Valeu Galerinha eu vou tentar filmar um pouco Amanhã ali atrás Eu vou tentar filmar um pouco Pra vocês Porque não pode filmar Criança na piscina Se todo mundo tivesse de blusa Todo mundo de couplo Ficaria muito melhor Mas infelizmente não Ninguém vai pra piscina de moletom e calça Galerinha eu cheguei na natação Brincadeira e brinhar Vocês acham que a natação é fácil? Olha aqui não é natação ainda Da dúvida Aqui é a piscina aquecida do condomínio Como nós chegamos dez minutinhos cedo Porque começa às dez horas Pro meu horário Isso Porque Nas férias Só tinha na tarde pra mim E de manhã Era com os bebês Então Eu Ou fazia Ou ia junto com os bebês E aí Eu lembro Eu sou da professora Isso Aí passou o horário da Duda Tem agora na parte da manhã também Às dez horas da manhã E por isso nós tínhamos que fazer A Duda chegou dez minutinhos mais cedo E como a Duda chegou dez minutinhos mais cedo Ela pode ficar um pouquinho aqui na piscina aquecida Aqui é a natação pra beber Aqui é onde tem natação pra beber Tá cansada Duda? Muito Vamos Duda Abraçou Galerinha Já tô aqui no elevador E agora a gente está indo pra casa A aula de natação foi super legal O ruim é que eu Eu tava sem a gente Então agora eu vou pro aula de natação Porque você tava com sono, né? Sim, porque Eu não costumo Acordar cedo Porque eu durmo tarde Então Acordar cedo pra mim é ruim Porque eu durmo tarde Porque eu durmo tarde O que que vai acontecer? Amanhã eu tô meio Quando você descer eu mereci triste Mas agora eu sorrirei vai subir feliz Sim Aí Depois E Hoje Hoje É hoje? Amanhã Eu vou acordar cedo de novo Pra Pra aula de balé Pra aula de balé Agora eu vou tomar meu banho São Não sei que horas São que horas, mãe? 10 e 50 São 10 e 50 São 40 minutos de aula E Eu vou tomar meu banho Como são 10 e 50 Vai ter 11 E ainda um pouco do meio dia Pra aproveitar Eu não vou colocar a roupa do uniforme, né mãe? Não Porque eu vou Eu vou brincar de slime e tal Assim, mas Né? Eu vou tomar o meu banho E eu vou fazer comida Isso mesmo Então Vou tomar meu banho e Tchau E daqui a pouco eu falo mais com vocês Agora eu vou colocar na aula Gente, a aula é super divertida Pra quem faz natação, gente Quem Ou quem quer fazer natação É super legal E É Eu gosto da aula de natação É cansativa, né? É É cansativa, é claro Né? Não vai ser aquela aulinha Ho, ho, ho Nada cansativo Nada cansativo Mas Também é cansativo Porque você tem que ir Várias vezes Se eu não me engano Foi umas 4 ou 5 vezes Que a gente teve que ir Do início Até Até o final Da piscina Não foi até o final Final Porque tem um tunelzinho Assim, olha Que tem uma partezinha Assim Aí a gente tem que ir Até o final dele Mas É super legal, gente A aula de natação Mesmo Sendo cansativo Eu acho Super legal Então Recomendo a vocês fazerem E também o balé Gente Balé é super legal Você aprende Na aula Passada Na minha primeira aula De balé Eu fiz Bananeira Sim, gente Eu fiz bananeira Com a ajuda da tia É claro Porque eu já tenho que fazer Bananeira Eu não consegui E Com a ajuda da tia Eu consegui fazer Uma bananeira Eu fiquei super feliz E Eu acho super legal Balé e natação As coisas Quando eu me mudei Eu falei Eu vou fazer balé E natação É claro Que você não vai acordar Vou fazer balé Fazer natação Não vai acordar De bom humor Cedo Mas Depois Você Vai pra Você vai Pra natação Pro balé triste E volta feliz Então é isso Agora eu vou tomar meu banho E Beijo Tchau, tchau Galerinha E antes dela Ir tomar banho Pra ir pra escola Ela ainda veio Me fazer um slime Minizinho Olha os materiais Não Eu fiz de mais N Detergente Esse foi o slime Que eu fiz ontem E eu até coloquei assim Olha De cola branca Ele tá guardado No potinho do algodão doce Esse foi de cola branca E esse você está fazendo agora De que? Amido de milho Com detergente Foi aquele slime Que Nos stories passados Você ensinou, né? Eu ensinou Ela é a louca do slime Ela não para de fazer slime Ontem era quase uma hora da manhã Ela fazendo slime Tá bom Galerinha Eu tô assim nessa posição Pro meu cabelo não molhar a cadeira Então Eu já coloquei o uniforme Como vocês podem ver Eu vou beber Coquinha Olha esse copo De um dos princesas Eu amo esse copo Olha aqui Comenta qual a sua É Eu ganhei da tia Carla Um beijo Tia Carla Oi Mãe da Camille, né? Isso Da minha tia Carla Mãe da Camille Ferrão E mãe do Paulo E irmão da Camille Foi do aniversário dele Claro que o aniversário dele Não foi das princesas Mas a tia Carla Separou esse copo pra mim Comenta qual a sua princesa preferida A Aurora A Bela A Branca de Neve A Cinderela Ou a Ariel Ou a Tiana Né? Que tem a Tiana também Ou a Rapunzel Tem Rapunzel aqui Ou as outras Qualquer princesa que você Gosta Comenta aqui A minha é a Bela A Bela, gente Por mim é linda Porque o filme é lindo Maravilhoso Então Comenta aqui Qual a sua princesa preferida Que eu quero saber E eu também tô comendo Arroz Bife Carninha, né? E arroz De novo E E feijão Então agora eu vou comer E depois eu falo mais com vocês Galerinha Então Agora eu tô indo pra escola Eu já tô de óculos E Meu cabelinho tá arrumado Já botei o uniforme E é isso Agora a gente vai ir pra escola Gente, não Eu Vou ir pra escola E é isso Então Esse foi o vídeo E Um super beijo E Até amanhã Deixa o like Se inscreve no canal Que a gente é Hashtag Uma Dois milhões De abelinhos Então se inscreve Clicando pra gente chegar Beijo Tchau